O vereador Otto Alejandro destinou parte das suas emendas impositivas ao orçamento de 2023 do município para atender bairros do Distrito do Ouro Verde e da região do entorno da Vila União. A emenda impositiva é o instrumento pelo qual vereadores podem apresentar emendas à lei orçamentária anual destinando recursos do município para determinadas obras, projetos e instituições. Para o orçamento de 2023, cada parlamentar direcionou um total de 2,7 milhões para projetos específicos determinados por ele, sendo que no mínimo 50% deste valor, obrigatoriamente, foram destinados para a área da saúde. Um valor de 100 mil reais foi direcionado à Secretaria Municipal de Transportes para a instalação de um semáforo na rua Pastor João Prata Vieira, em frente ao Centro de Saúde do Parque Vista Alegre. Como explica o empresário Paulo Henrique, o local tem grande fluxo de veículos e pedestres. O meu feedback que eu posso passar para vocês, que eu estou bem aqui em frente, o que acontece muito aqui nessa esquina, o pessoal tem costume de virar, e os pedestres que atravessam na faixa de pedestre aqui, eles não observam os carros que vêm daqui dessa parte. Então acontece muito o carro frear em cima do pessoal aqui, isso é uma coisa que eu vejo muito. Uma outra coisa que acontece muito aqui, no sentido da avenida, para quem sobe, sentido Hospital Ouro Verde, tem uma lombada aqui bem próximo da gente, aproximadamente 40 metros, mas o que acontece, essa lombada não inibe o pessoal de moto, principalmente o pessoal de moto, que sobe acelerando. Otto Alejandro salienta que a solicitação foi em caráter de urgência, atendendo a um pedido da comunidade. Nós recebemos centenas de mensagens dos moradores aqui do Jardim Santo Antônio, do Vista Alegre, solicitando que não conseguiriam atravessar os frequentadores do Centro de Saúde aqui do Jardim Santo Antônio. Então nós fizemos uma indicação da nossa emenda impositiva, destinei 100 mil reais para a Secretaria de Transportes, para poder fazer a implantação do semáforo aqui com botoeira, para poder trazer a segurança a todos os pedestres aqui, para priorizar aqui, porque a maioria deles são idosos, são gestantes, tem dificuldade, é a mobilidade reduzida. Então para poder trazer a segurança a todos os pedestres, nós destinamos essa emenda impositiva. O presidente da Indec, empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, Vinícius Riverete, confirma que o valor já está na conta da prefeitura e até o final deste semestre, o equipamento deve ser instalado. Como a Indec é a empresa responsável pela gestão do trânsito e transporte, o dinheiro foi transferido para a prefeitura. Para a prefeitura agora, nós estamos assinando um convênio, está próximo de finalizar esse convênio entre a Indec e a Secretaria de Transportes. Cerca de 10 dias esse convênio já vai ser assinado e dali em diante, daqui uns 40, 50 dias, nós já vamos poder fazer a instalação do semáforo aqui. Então, ainda este ano, a população será beneficiada aqui e quem ganha é a sociedade. Riverete ressalta a importância da parceria do Legislativo e o Executivo para o benefício do cidadão. Quero destacar e agradecer o trabalho do vereador Otto Alejandro, essa relação do Executivo e Legislativo é muito importante em prol da sociedade. E aqui nós estamos em frente ao centro de saúde, onde existe um problema com os pedestres, principalmente na travessia. E essa indicação vai nos ajudar para que a Indec possa fazer a instalação de um semáforo aqui e melhorar a segurança viária para o pedestre, que é o mais vulnerável na nossa mobilidade. É o mais vulnerável, existe um aumento no número de mortes, de óbitos com os pedestres e isso é muito importante. O vereador Otto Alejandro descreve como vai funcionar o semáforo e garante que não haverá problemas com o fluxo de veículos. Na minha indicação foi feito o que? Aqui bem em frente ao centro de saúde vai ter um semáforo exclusivo com botoeira. Então ele vai ficar aberto direto. Só vai fechar a hora que um pedestre for atravessar, apertar a botoeira, aí ele fecha para os veículos, para o pedestre passar com segurança.